O Vaqueiro Gritou Na Serra Louca apaixonada, eu queria dar um beijo, cadê a minha amada que faz tempo que eu não vejo? Pisa, negrada, deixa a poeira subir, de longe eu chego, me rio quando eu avisto a minha amada Quando avisto a minha amada, de longe eu chego, me guio, pisa, negrada, deixa a poeira subir O Vaqueiro gritou na serra, o boi, o rola malhada O Vaqueiro gritou na serra, o boi, o rola malhada O Vaqueiro gritou na serra, o boi, o rola malhada O Vaqueiro gritou na serra, o boi, o rola malhada Mas cadê a minha amada que faz tempo que eu não vejo? Eu queria dar um beijo na caboca apaixonada, na caboca apaixonada Eu queria dar um beijo, cadê a minha amada que faz tempo que eu não vejo? Pisa, negrada, deixa a poeira subir, de longe eu chego, me rio quando eu avisto a minha amada Quando avisto a minha amada, de longe eu chego, me guio, pisa, negrada, deixa a poeira subir O Vaqueiro gritou na serra, o boi, o rola malhada O Vaqueiro gritou na serra, o boi, o rola malhada O Vaqueiro gritou na serra, o boi, o rola malhada O Vaqueiro gritou na serra, o boi, o rola malhada Mas cadê a minha amada que faz tempo que eu não vejo? Eu queria dar um beijo na caboca apaixonada, na caboca apaixonada Eu queria dar um beijo, cadê a minha amada que faz tempo que eu não vejo? Pisa, negrada, deixa a poeira subir, de longe eu chego, me rio quando eu avisto a minha amada Quando avisto a minha amada, de longe eu chego, me rio, pisa, negrada, deixa a poeira subir Saudade Tô rio